Olá, eu sou a Camila e eu sou o Fábio, nós somos do canal Família Raiz em Portugal e hoje vamos falar finalmente do nosso carrinho, compramos o carro, já falo que não foi barato, não foi como esperávamos, a gente pesquisou muito no Brasil, os vídeos no YouTube de carro de 500 euros era nosso sonho e não é a realidade, a realidade de um carro de 500 euros é que você vai ter muito gasto em relação a ele, então a gente acabou optando em comprar, pegar um carro de uma concessionária que nos desse garantias, então foi isso que a gente fez. Nós chegamos a ver carros diretamente com proprietários, mas dava aquele medo, dava muito medo de comprar e dar problema depois e a gente tem um gasto ainda maior, o barato sai caro. Isso, é isso aí, então por conta disso a gente pegou um carrinho, eu achei caro, eu achei caro sim pelo carrinho, mas ele veio de uma concessionária com garantia. 18 meses de garantia, isso foi importante, porque assim, eu tinha medo de pegar um carro de 500, 800, de mil euros e um mês depois ele der problema e eu ter que gastar uns 200 euros, depois mais uns 500 euros, enfim, e acabar saindo mais caro. A gente chegou a ver uns carros, eu nem lembro o que era, a gente olhou um Peugeot, gente, aqui eles usam muito Peugeot, muito, na rua tem muito, se olha na rua é só Peugeot, 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 enfim, e a gente tinha muito medo de pegar um carro. Diretamente com o proprietário, sem garantia nenhuma. E ter algum problema depois de um mês, enfim. E é isso, a gente vai mostrar um pouquinho do carro pra vocês e depois a gente volta pra falar o valor que a gente pagou e como que foi. O vídeo é do primeiro, do primeiro dia eu gravei, eu acho. Vou colocar um pedacinho pra vocês do primeiro dia e depois. Roda, roda o vídeo. Agora a gente tem carrinho, nosso carrinho. Agora a gente tem o carrinho, quem tá feliz? Sim! Vamos no Pingo Doce, agora a gente vai de carro, ai que emoção, que delícia. Você fica carregando um monte de sacola, né amor? E hoje tá chovendo, frio, imagine, frio andando de sacola é difícil. E o sol enganador. Esse sol engana. É. Vamos bater o carro, você vai participar pra frente? Dá ou não? Eu acho que sim. Não vai dar pra ver, não? Não vai dar pra ver, não é? E eu vou colocar uma musiquinha. 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 E eu vou colocar um pedacinho. — Passar a pose. Things you never showed There are the things I want to know Secrets start in your heart It's a slave You don't wanna tell me now I guess I never know I'm going to go to Portugal Here it is Here it is Here it is Here it is Oh my God Here it is 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 não tem vaga, foi na calçada não sei se é normal foi metade na calçada a gente não sabe se isso aqui é normal se teria algum problema mas a gente sempre tenta estacionar certinho como a gente veio acostumados enfim, o valor do carro foi 3 mil euros 3 mil euros sim, achamos caro achamos caro mas a gente precisava porque a gente estava fazendo muitas coisas a pé e com duas crianças não é fácil a gente foi fazer compra e teve que chamar táxi cada vez que chama um táxi é caro a gente precisava foi o que a gente conseguiu fazer nesse momento seguro do carro foi no dia foi tudo no dia documentação, tudo muito rápido em 40 minutos a gente já tinha feito toda a documentação o seguro ele ficou um pouquinho caro em comparação o que disseram pra nós a gente fez o pagamento anual que sairia mais barato mas ainda assim achei caro comparando com a informação que a gente tinha mas ela disse que como a gente acabou de chegar não tinha nenhum contrato de seguro já feito no nosso nome nada assim então ficou 257 euros anual tá bom e a documentação? a documentação a concessionária fez a gente só pagou os 3 mil euros do carro 257 do seguro foi isso e é isso pessoal é isso até o próximo vídeo chegou até aqui curte, comente, compartilha é isso aí siga nós nas redes sociais não sou bom nisso falou e é isso tchau até o próximo vídeo tchau 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 Legenda Adriana Zanotto